Márcia, então eu já contei para os nossos telespectadores Nossos web-espectadores 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 Gente, acabei de... Eu inventei recentemente que ninguém usou ainda Mas acabei de... Acabei de subcopiar essa palavra Queridos meus espectadores Lançamos essa palavra aqui na nossa live ao vivo Vou inclusive usar no YouTube Web-espectadores Amei, gente Queridos web-espectadores Já lucrei horrores Eu estava aqui contando para o pessoal Que tu é da primeira turma do Criadores E aí eu quero te perguntar se é verdade, né? Quando eu acho que... É verdade Tu é lá... Um ano atrás, eu acho que o primeiro lançamento que eu fiz Eu acho que tu já virou aluna, né? Sim, eu acho que eu sou matrícula 25 Hoje é 2.412 Eu vou olhar a tua matrícula Eu vou olhar a tua matrícula Ai, meu Deus Não, matrícula 25 Eu não sou 25 Mas deve ser mais ou menos 45 No YouTube Que quando eu comecei a te seguir no YouTube Tinha 45 seguidores E eu falava Ai, muito legal esse YouTube dessa moça Que fala dessas coisas de cérebro E por que que ninguém segue ela? É, porque o YouTube é quase que é grossa E agora, Márcia Não soubesse 100 mil inscritos 100 mil inscritos Então isso deve fazer uns 3 anos Tem Exatamente isso Viu, gente? Olha Olha aí quem quer vender coisa Olha o tempo que eu demorei para vender para a Márcia 3 anos E a Márcia pedindo Cadê o curso de neuromarketing? Eu quero Gente Eu vou contar um negócio aqui agora Que nunca contei para ninguém Eu estava Quando eu lancei o Criadores Eu estava há um ano prometendo para as pessoas Aí foi um ano antes Eu comecei Ah, vou lançar o curso Aí as pessoas Gente, vinha gente No meu direct Falei Gente, quando é que tu vai lançar o curso? Já lançou o curso Criadores já lançou o curso Eu falei Gente, eu vou ter que lançar esse curso Senão o povo não vai parar De me atucanar Aí fui lá Terminei de gravar Porque eu ia gravando homeopaticamente Terminei de gravar E daí lancei o curso Porque assim As pessoas acham que aqui A gente só faz isso Mas não O meu produto é tipo assim Sabe? Casa de ferreiro Espeto de pau Eu conheço muito essa realidade A minhas coisas Ficou atirada Entendeu? Vai todo mundo fazer os projetos Dos experts Vai todo mundo entregar nos prazos E as minhas coisas Ficam lá, né? Não, eu fico Às vezes eu penso assim Gente, eu não vou ter mais nenhum cliente Porque as minhas coisas Não são tão bonitas Quanto as coisas que eu vendo Eu faço pros outros Não faço pra mim Eu tenho que refazer O site inteiro Eu falo Eu falo Eu falo ali Porque a pessoa vai olhar As minhas coisas E falar Essa moça não é boa, não Não posso Não posso ser injusta, tá? Não vou ser injusta Isso tudo acontece Por minha causa, viu, Márcia? Esse é o meu É o reflexo meu Não é da equipe Eu é que priorizo as coisas dos clientes Tem E então assim Quando eu não priorizo Por exemplo, o Dudu Dudu prioriza as minhas coisas Dudu é meu Né? É o meu editor Ele é Mas assim É reflexo meu Eu que digo Ah, isso aqui é meu Deixa que eu resolvo Vamos fazer isso aqui primeiro Então não posso ser injusta De botar a culpa na equipe Porque a culpa é 100% minha, né? Geralmente é a culpa nossa mesmo É A gente vai lutando contra isso Vamos lutando E olha que legal, gente A Márcia, então, de aluna Ela virou professora No Criador de Conteúdo Ó E ela tem um bônus muito legal Como eu já falei antes dela entrar Mas o que eu queria perguntar Para a Márcia agora é Márcia, você é uma designer Muito experiente Você trabalha com branding, né? Desenho de marca Isso É, tanto que O que que acontece? As pessoas vêm me perguntar Ah, eu queria estudar branding Aonde que você estudou branding? Que curso de branding você fez? Eu falei Gente Eu fiz a minha vida Porque eu me formei na PUC Em 1984 84 Vai fazer 37 anos Então não existia branding Não existia design thinking Um belo dia eu estou aqui na internet Curso de design thinking Eu falei Que diabo é isso? E fui ver, né? O que que era Eu falei Ah, é o jeito que eu penso, né? Que eu organizo as coisas tudo assim Em estruturas e conexões e tal Ah, design thinking E foi a mesma coisa com o branding Que já existe esse conceito Há muito mais tempo nos Estados Unidos E era uma coisa que eu fui fazendo Por interesse próprio Porque na faculdade Quando eu me formei Eu fiz faculdade de 1980 A 1984 E eu tive muitas aulas De semiótica De coisas assim E percepções Como é que você faz um logotipo Mas eu sou muito curiosa Em vários assuntos Então ao longo da minha vida toda Eu sempre trabalhei na minha área Eu tenho muitos amigos Que se formaram comigo Alguns nunca trabalharam na área Tem um amigo meu Que ele é Um brilhante Figurinista da TV Globo É o Lessa de Lacerda Já ouvi esse nome Oi? Famoso Já ouvi esse nome Lessa é maravilhoso E aí o outro foi Trabalhar com fotografia O outro foi fazer outra coisa O outro nunca fez nada Mas Eu sempre trabalhei nessa área E eu sempre gostei muito Porque Eu desenho Desde os dois anos de idade Que eu comecei a desenhar E era daquela que ganhava Os concursos de desenho Do colégio e tal E aí foi O tempo foi passando Eu tinha que escolher Uma faculdade para fazer Porque antigamente Você tinha que fazer a faculdade Senão você não era ninguém Ainda bem que isso mudou Hoje em dia Mas eu tinha que fazer Uma faculdade Eu queria desenhar E as pessoas falavam Você vai fazer arquitetura Eu não Não quero Não gosto E quando eu já estava Para fazer o vestibular Naquela época era vestibular Ainda tem vestibular Ah é? Não é ENEM em tudo? Tem ENEM Mas eu acho que ainda tem vestibular Em algumas faculdades Eu fiz vestibular Mas acho que isso Hoje em dia Já não tem mais nada Ah não tem mais não Acho Acho que Não sei Eu não tenho filho Conta para alguém Eu tenho Tem 15 Mas não chegou lá Conta para alguém Conta para nós aqui gente Quem é que está por dentro Se existe vestibular ainda Ainda tem vestibular Tem sim A pessoa falou que tem sim Tem sim Ah então Eu acho que eu vi anúncio Vestibular nas faculdades Tem até Tem preparatório Para o vestibular ainda Márcia Só que claro Prepara para o vestibular Ou para o ENEM Eu acho que é um dos dois Que entra Alguma coisa assim Eu acho que mudou Que são dois esquemas diferentes Isso Isso aí Quando chegou a hora De eu escolher a faculdade Que eu ia fazer Eu descobri Um negócio Que chamava Faculdade de artes Que eu podia escolher Três coisas Licenciatura Desenho industrial Ou comunicação visual Aí eu olhei e falei Gostei desse negócio De comunicação visual E fui fazer E me encontrei Lá na faculdade Eu quase me formei Nos dois Em desenho industrial também Mas achei que não ia me acrescentar Então você fez artes E publicidade Não Eu nunca fiz publicidade Ah Nunca fiz Foi na faculdade de artes A faculdade de artes Que se chamava artes Em 1980 Hoje ela se chama Desenho industrial Ah Ok Quando eu fiz o curso Era artes Separado em desenho industrial Comunicação visual E licenciatura Tá Aí mudou E agora é Desenho industrial Separado em Projeto de produto Que é o desenho industrial De antigamente E programação visual E não sei exatamente Como é Eu não vou Vou falar besteira Se eu citar exatamente Como é que está hoje Mas eu sei que mudou Então Hoje a faculdade Que eu fiz Se chama desenho industrial E aí Eu fui trabalhar Sempre gostei muito De marketing Aquela que assistia Anúncio da televisão Em vez de assistir O programa E na hora do anúncio As pessoas Abaixavam o som Não Eu parava pra assistir O anúncio Eu era dessas também Eu gostava da propaganda Aí gostava de ver revista E já analisava Assim Isso não é bom Isso funciona Isso não funciona E aí eu fui me desenvolvendo E desenhava os logotipos Para as pessoas Mas a partir de uma certa época Eu comecei a Dar palpite Não, mas Espera aí Se você fizesse Mudasse um pouco O seu negócio Fizesse assim Fizesse assado E comecei a estruturar Todo o negócio Da pessoa Por isso que eu falo Hoje Você começou a fazer marketing Para a pessoa Também Eu fui diretora de marketing Do clube de regatas Do Flamengo Por três anos Eu fiz Inventei um monte de coisa lá Márcia E agora me conta Dessa Você é da velha guarda Você viu acontecer Muita coisa Não tinha computador não Você já curte Uma vida fácil Eu queria ver Você escorrega de curva na mão Procurando qual é a curva certa Para fazer uma cadena aqui Queria ver o pessoal do campo Mamba com a régua de curva na mão Não é? Agora Márcia Me conta Como é que foi Assim ó Como é que foi A tua trajetória No digital Sabe? Porque uma das coisas Que me impressiona E eu posso falar Que eu fico impressionada Porque assim Você Tá Você gravou O O O bônus Mas você é muito digital Que muito mais gente Aos 25 anos Ou seja A tua percepção A tua relação Com as redes sociais E agora Fazendo vídeos Maravilhosos Então assim Eu queria Eu queria que tu contasse Primeiro como é que Como que foi essa Como que tu viu Essa mudança Para o digital Como que tu se digitalizou Tanto E que isso não é uma barreira Para pessoa De idade Nenhuma Porque tu acredita Que tem gente Que me manda coisas No inbox Assim Ai, Regina Eu não sou Nem um pouco digital E eu já tenho 40 anos Tu acha que eu consigo Ser uma produtora De conteúdo Ai, você sabe Nossa Eu levo sustos Frequentemente Com amigos E amigas Minhas Que Mais novas Do que eu Até Que não sabem Começou a pandemia As minhas amigas Começaram Marcia Como é que eu assisto Uma live Ai, eu gravei um vídeo Vou gravar um vídeo Gravei um vídeo Mas acontece Que eu sou Meio diferente O que que acontece O meu primeiro Mac Porque eu sempre Fui do Mac Do Macintosh Né? Dos computadores Apple O meu primeiro Computador Apple Foi comprado Em 1993 Que eu vi Aquele negócio Eu falei Eu quero isso Eu quero computador Celular Eu tenho Desde que lançaram E-mail Eu tenho Desde que era Alternex Ninguém tinha e-mail Eu tinha e-mail Ninguém tinha celular Eu tinha celular A gente ficava Telefonando Pra ter Não era Telemar Não Era uma coisa Antes de Telemar A gente ficava Telefonando Pra ser sorteado Eu tinha aquele Cachotão Então eu sempre fui A louca Da tecnologia E as pessoas Falavam Isso é coisa Sua Você sabe Que tem um nome O que você é Tem um nome Eu até não lembro O nome Mas são Pessoas Com mais idade Que são Digitalizadas Modernas Inclusive Assim Quem fala Disso É a Paty Parenza Minha amiga Ela não tá aí Mas peraí Tem um nome É tipo um nome Pra milen Parênio Você sabia? Parênio Parênio Você é uma parênio Que é A pessoa Que não tem idade Boomers Não Boomers é outra coisa Boomers é outra coisa É parênio São as mulheres Parênio Não é mulheres Mulheres e homens parênios Ou seja Não existe limite Pra aquilo que você Quer aprender Você se sente Disposta a aprender Qualquer coisa Não importa a idade Entendeu? Você não sente um empecilho Você aprender qualquer coisa Você desejar uma coisa moderna Porque você já passou dos 50 Não é Pra você não faz diferença Isso é ser parênio Então eu acho incrível É que hoje As coisas andam tão rápido Do que eu me sinto atrasada Eu falo Gente, eu não sei fazer essas coisas Como eu sou atrasada? E aí eu usava Macintosh Não tinha Macintosh nenhum no Brasil E a gente tinha um grupinho seleto De umas 25 pessoas que tinham Mac E a gente Até hoje eu encontro com essas pessoas A gente tem grupo no WhatsApp e tal Mas era uma coisa muito diferente Então eu era louca da tecnologia E os meus amigos Só começaram muito depois Então sempre gostei Você é modernosa, né? Eu tive iPhone 1 Você é parênio Eu não tive Eu tive um iPhone Primeiro eu tive um Motorola Daqueles que, né? Depois eu tive Depois é que eu fui ter o iPhone Mas é engraçado Mas Márcia Até as pessoas da minha idade Entendeu? Até as pessoas mais assim Que também tem dificuldade Eu vejo pessoas com 30 anos Na verdade Que já tem um comportamento De rejeitar as coisas novas, né? Isso é uma questão De personalidade Uma questão até de mindset Eu acho Eu acho que isso é o mais importante Só que eu quero que tu me conte Assim, ó Dentro da tua profissão O que que tu viu acontecer? Como é que foi essa mudança Pra vocês? Como é que foi o digital Pra quem trabalhava com branding Já antes de branding ter nome? É, a tal coisa Existiam coisas chamadas Fotolito Fotocomposição Pra eu fazer o anúncio Já ouvi falar Não sei o que que é Mas já ouvi falar Eu vou abrir meu armário Eu tenho um armário lá em cima Cheio de pasta São 37 anos de trabalho, né? E é engraçado Que eu tenho cliente Eu tenho um cliente É o Daniel Friedman Que ele é surfista Ele foi dos meus primeiros clientes Nos anos 80 Eu tenho clientes da vida inteira Porque o pessoal fala hoje Da era do relacionamento Como assim? Eu sempre fiz isso na minha vida? Os meus clientes sempre foram Era do relacionamento digital Porque na verdade Nos relacionar Sempre nos relacionamos A única coisa É que as ferramentas digitais Elas deram assim Uma possibilidade Da gente se relacionar Mais rápido, né? Sim, mas eu tô falando Comercialmente De você botar um anúncio No lugar Eu quero vender uma coisa Então eu vou fazer um anúncio E vou botar na revista E os meus clientes vêm Hoje em dia, não Não, naquela época Também não, Márcia Eu acho que a venda Sempre aconteceu A partir do relacionamento Sempre foi assim Só que hoje A gente tem mais oportunidade De responder a esse relacionamento De uma forma mais rápida, né? A gente só potencializou Era caro também, né? Sim Era muito mais caro Então hoje a gente pode gerar Relacionamento Com muito menos dinheiro A gente pode se expor mais De uma forma muito mais econômica Exatamente Mas aí o que aconteceu? Eu comprei o meu primeiro Mac Usado Custou 5 mil dólares Eu me lembro até hoje E a impressora laser Custou 2 mil dólares E naquele tempo 5 mil dólares Era muito mais dinheiro Do que o que é hoje, né? Em reais Porque... Nossa! Era um carro É Mas aí eu comecei A fazer minhas coisas No computador Aí eu comecei Eu virei birro Para colegas Designers Eu fazia Os colegas vinham até mim Para que eu fizesse Os trabalhos deles No meu computador Porque não era uma coisa Tão Igual você vai ali Nas casas Bahia E compra o computador Não! Era uma coisa assim Computador Era Rio Data Centro Na PUC Uma sala enorme Igual o Batman Sabe os filmes do Batman? Antigamente Aquilo aqui era computador Computador pessoal Foi uma coisa assim Nossa! E aí Foi desenvolvendo As pessoas começaram A ter mais E tal E graças a Deus Hoje todo mundo tem Mas o que eu sinto falta É que você Para dirigir um automóvel Você tira uma carteira De motorista E aí tem que tirar Uma carteira de computador Porque as pessoas Pegam Compram computador E saem Enfiando a mão E faz de qualquer jeito Então Quer te mandar Uma coisa De um jeito Que não funciona Aí não sabe mexer Aí não sabe ligar A internet Falaram Gente Podia existir Uma carteira de motorista De computador Mas aí Todo o tempo Que a pessoa Queria mandar O logotipo No Word É um espetáculo Lindo, né? Gente A tua vivência É uma coisa Uma coisa incrível E o que eu acho Mais legal Do teu trabalho De tudo que a gente Já conversou É que para ti Não há Não há ressentimento Tu adotou o digital Entrou para o digital E ele faz parte Da tua vida De todas as formas Então isso é muito legal Porque às vezes A gente vê umas pessoas Assim Mas no meu tempo Isso era muito melhor Não, você acha melhor hoje Não, mas ainda Para desenhar as marcas É assim Ai, que lindo É na mão Eu vou Desenho Aí boto papel vegetal Vou com lápis De novo Faço minhas maluquices Aqui E aí Tu desenha as marcas E depois Como é que tu leva isso Para o computador Aponta o teu processo Antigamente Antigamente Deve ter uns Cinco anos Relação com o tempo Moçada Escaneava, né? Eu tenho um scanner Eu tenho fax Em casa Eu tenho fax Scanner também tem aqui Mas fax não Não é daí Fax não Moderníssimo Quatro em um Meu fax Fax Secretária eletrônica Telefone Tenho secretária eletrônica Eu tenho zip Zip drive Com aquele zip Aliás, não tem mais não Porque outro dia Eu vi um amigo meu Fazer fax Trina nos meus computadores Jogou tudo fora Que absurdo Joga essas tralhas fora Joguei tudo fora Mas antes Eu estou guardando Que eu vou fazer Um museu O museu do branding Como é que a gente Fazia branding antes E como é que a gente Vai fazer Mas aí desenho assim No papel No papel milimetrado E tal Hoje em dia Modernamente Eu pego O meu iPhone Que eu estou falando Com você Não é esse aqui Que eu A pessoa é tão louca Que ela tem dois iPhones Porque eu falo com você Mas vejo uma coisa aqui Aí eu vou gravar o vídeo Não tenho câmera Eu gravo os meus vídeos Ou no computador Porque um dia Chegou uma santa criatura No YouTube E falou assim Você sabe que você pode Gravar os seus vídeos No computadão Com um programa Que já vem no Mac Eu Ah mulher Ah santa pessoa Por isso que eu sigo Essa moça Ah esse vídeo É bem antigo mesmo Mas eu não sabia E você me ensinou Olha que maravilha É que eu Mas Márcia Eu também não sabia Aquela vez Que eu gravei o vídeo Eu descobri E gravei o vídeo Então assim Não é uma coisa Que eu usava há anos Pulava de alegria Vi o vídeo Três vezes Falei Meu Deus Eu preciso mandar um dinheiro Pra essa moça Adivinha quem me ensinou Luana Franco Luana Franco Luana Franco Me ensinou Aí eu aprendi Fui lá E aí eu disse Luana posso fazer um vídeo Ela pode A minha galera Não tem Mac Pode fazer Eu nem fiz vídeo Que a minha galera Não tem Mac Falei Ah não sei se a minha tem Mas vou fazer Porque eu acho que Eu ia adorar Que alguém me ensinasse isso Então foi Porém Nossa Eu fiquei na gratidão eterna Mas aí voltando Aquele babado Eu pego Tiro uma foto Ainda mais que o iPhone Nesse aqui Nem sei se tem Mas o iPhone novo Tem uma coisa que É tipo uma Como é que chama? Nível, né? Você vai Ajeita assim Aí você ajeita Passo aqui pelo Airplay Boto ali a foto Aí Photoshopo Clareio E desenho No Illustrator Ah que lindo Gente É muito linda Porque gente Pelo amor de Deus Marca Marca é um conceito Então vou falar O nome direito Logotipo Tem que ser Vetorizado Eu vejo o pessoal Fazendo logotipo Por exemplo Você pode fazer Um logotipo no Canva Para quebrar o seu galho Como eu posso fazer Uma bainha Aquela negócio Ah precisa de designer? Não Precisar não precisa Mas você quer fazer Ou você quer bem feito Ou você quer o que? Eu sou péssima de costura Então se eu tiver que fazer Uma bainha Eu tenho que mandar Para a costureira Agora Mas se você tiver que sair Naquela hora Com aquela calça Você vai dar Você dá uns pontinhos ali E vai com aquilo Mas sabendo que vai desmanchar Para que que existe A fita dupla face Minha filha Ai é verdade Como ela é moderna Ela é muito moderna Mas então O que que acontece O pessoal faz Os logotipos no Canva E vai chegar uma hora Que aquilo tem Uma limitação técnica Porque você tem que ter O seu logotipo Vetorizado O Canva O máximo que ele vai te dar Se você tiver A versão paga É um logotipo Com um fundo Transparente Que você já se esbalda Naquilo Eu sou super a favor A pessoa tem um jeito A pessoa sabe fazer Faz você mesmo Ganha um dinheiro E depois você Contrata um profissional Você faz um upgrade Porque o que que acontece Meus clientes são assim Ai eu quero isso Quero isso Quero isso Eu falo para Vamos fazer as coisas Aos poucos A gente faz uma coisa Você ganha o dinheiro Ai você reinveste Porque se você quebra Seu cliente Você fica sem ele Claro Olha que fácil Gente Só um pouquinho Que eu vou notar Essa frase Se você quebra O seu cliente Você fica sem ele É o que eu digo Para o social media Entendeu? Se você vai atender Um cliente Você precisa Que ele ganhe dinheiro Para continuar Estou te pagando Né? Isso é o ponto Vou te pagar 10 mil Esse mês O teu trabalho De social media Não vai dar resultado Em um mês Ai o cara te deu 10 mil Não deu resultado Acabou Ai o cliente Vai te odiar Exato A vida inteira Algumas coisas Que eu falo Ao longo da minha vida Longa vida Primeiro eu falo assim Eu trabalho Ou por dinheiro Ou por prazer Então eu faço Uma coisa Porque eu estou gostando Ou eu faço Uma coisa Porque eu estou ganhando Agora essa parte Do que eu estou ganhando Também tem limitações Eu tenho limitações Éticas Então se você Por exemplo Vier uma empresa De cigarro Ou me pedir alguma coisa Eu não vou fazer Não faço nada também Uma coisa assim Retoque de revista Pornográfica Eu nunca Quando fazia Muitas coisas De computador Não Coisas de Ah Empresa De cosmético Que faz teste Em animal Sou dessas também Eu tenho que concordar Eu tenho que Tem até um médico Que a gente trabalha Que eu amo Que é a doutora Italo Rashid Que ele me ensinou Uma frase No primeiro curso Que eu fui E a gente foi Nos cursos dele Para poder escrever Para ele Aí ele disse Essa frase É o seguinte Nós não podemos Ter clientes Transacionais Nós temos Que ter clientes Relacionais Então Todo cliente É um relacionamento E assim como Você escolhe Os seus amigos Porque você concorda Porque são boas companhias Porque você Você vai também Buscar Direcionar Que o seu trabalho Tenha essa conexão Porque essa pessoa Do trabalho Ela não é uma pessoa Que vai conviver Às vezes mais horas Com você Do que muito amigo Ou você vai Com certeza Trocar mais Nossa Eu não tenho Ninguém Que eu troco Mais mensagem No whatsapp Do que os clientes Cada cliente Tem um grupo Ali A gente vai falando Então é o pessoal Que dá like Como é que a gente Vai se relacionar Com uma pessoa Que a gente é Eticamente incompatível Não tem como Não Menor condição Nem por dinheiro Nenhum Mas às vezes Você pega uns trabalhos Que não são aqueles trabalhos Que você mais gosta Mas são trabalhos Que são trabalhos Dignos Trabalhos éticos E que te pagam bem Então eu faço Mas Ou você pega aquela coisa Que você gosta muito Vou fazer De vez em quando A gente faz uns pro bono Que você fica assim Cara, isso é tão legal E isso vai ajudar Tanto essa pessoa Vou fazer Mas Eu tava falando isso Nem lembro porquê Que foi as coisas Que eu aprendi Na minha longa vida E tinha essa E tinha outra Outra coisa Que eu ia falar também Que agora Pra variar Vou te fazer uma pergunta Não lembro mais Vou te fazer uma pergunta Então pra gente Pra gente mudar E daí Se tu lembrar Tu fala E aí Eu queria te perguntar O seguinte Tu acha hoje Com a tua experiência Eu já entendi Eu acho que A gente tem que contratar Um designer Pra fazer A nossa logo Pra fazer A nossa marca Pra estudar O nosso DNA Pra fazer Mas a gente tem que fazer isso Quando o nosso negócio Comporta Não adianta assim Ah, amanhã Eu vou abrir Uma Vou Ah, eu vou fazer A minha doceria em casa Né? Eu vou fazer Mas eu ainda não tenho Muito investimento Ainda não tenho Empresa estruturada E tal É possível fazer Você mesmo É possível você Contratar o sobrinho Né? Aquele sobrinho Pra fazer Mas aí Você vai trabalhar Um pouquinho E aí Quando você tiver Condições Você vai traduzir Né? Aquilo Na sua marca Porque isso vai Contribuir Pro crescimento Também Do seu negócio Exatamente Era o outro ponto Então eu vou fazer Eu vou fazer o upgrade Do portátil E ficar trabalhando Assim Primeiro eu compro Um desktop E depois eu faço O upgrade Eu vou fazendo assim Não dá pra você Comprar tudo O que você quer Claro Eu vou comprar Depende Agora Contratar um buffet Exatamente Exatamente Porque isso eleva Tu vai ter agências Concorrentes Uma fácil questão De ter agência concorrente Porque assim Quando a gente tem Um mercado Que puxa pra baixo Que não sabe Fazer as coisas Isso é ruim Pra nossa atividade É bom a gente ter A gente ter um mercado A altura A gente tem que desenvolver O mercado Entendeu O mercado Ainda tem muito A se desenvolver Nessa área Tanto que Hoje em dia O criador de conteúdo É uma fonte De pessoa Contratei uma aluna Hoje Vem morar Em Garopava Que beleza Não é legal Isso é muito legal A gente já fez Trabalhos Com vários alunos Então assim Quando a gente A gente não pode Ter medo De achar Que alguém Vai tomar Alguma coisa da gente Não vai Entendeu Que é nosso É nosso Modelo antigo Modelo antigo Você diminuir O outro Pra você aparecer Não existe É igual o taxista Querendo bater no Uber Óbvio Depois que apareceu o Uber O nível dos táxis Pelo menos aqui no Rio de Janeiro Que era uma coisa Absurda Horrível Uma roubalheira E era até perigoso Eu tinha medo De andar de táxi Hoje em dia nem mais Hoje em dia Tudo ficou bom Porque Elevou o nível Mas é óbvio Gente Você pensar assim Veio uma amiga minha Aqui em casa Outro dia Que também Maravilhosa designer Mas do modelo antigo Márcia Eu não sei mexer em nada De internet Ah mas você não pode Me ensinar isso Que nós somos concorrentes Eu falei Eu nunca tive uma concorrente Eu sempre tive colega Mas eu falo a mesma coisa Aliás Eu vou te dizer uma coisa Eu acho que Saber se Associar ao concorrente Para elevar o nível do mercado É uma questão de inteligência É uma questão Você apreciar o trabalho Do seu concorrente Falar Nossa Mas que bacana Isso que você fez Óbvio É Exatamente Olha só Eu tenho muito orgulho De dizer que eu tenho Uma agência Que saiu daqui De dentro da live Uma funcionária Saiu Montou a gente Chegou para mim Eu vou sair Que maravilha Eu vou te mandar E hoje é o nosso parceiro A gente faz a estratégia E manda cliente lá Para ela executar Porque a gente confia no trabalho Sabe que ela Trabalhou aqui Aprendeu tudo com a gente Então assim O espaço Ele não é conquistado Pelo número de profissionais Ruins Que tem no mercado Não é porque Em terra de cego Quem tem olho é rei Não 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 conheço Ninguém Então vou contratar essa aí Porque é o que temos Ninguém mais faz isso Não existe Hoje em dia As pessoas escolhem Por adequações E com relação Às imagens Na rede social Tá O que Me diga O que que você pensa Sobre essa questão Do Faça você mesmo Sobre essa questão De Contrate Um designer Ou tenha Uma rede social Toda arrumadinha Que parece Que foi feita Por uma agência Qual que é a tua Visão Sobre esse É um novo Vamos dizer assim É um novo branding Porque é um branding Que não é Não é só Não envolve Só a marca Mas envolve Muito mais elementos Expostos ali Na rede social Então o que que tu pensa Qual é o papel Do designer E do design Nesse processo O que que acontece A comunicação Nas redes sociais Totalmente Faz parte De branding Hoje em dia Porque branding É você se comunicar É você se mostrar É você dizer O que você pensa É você defender As suas causas É você ser Você mesmo Eu continuo dizer Que não adianta A pessoa vem assim Ah, eu queria Montar um branding Você não monta um branding Você não inventa um branding Você Traduz Traduz O que você é Porque existe Muita pessoa Não conseguir Demonstrar O que ela é Então você vai se posicionar Mas você não vai inventar Que você é assim Não é Porque você não sustenta Aquilo Não é pra você montar Um personagem Ah, personal branding Agora eu vou ser assim De gravatinha Não Você vai usar gravatinha Você vai usar Brinco de pérola Se aquilo faz parte Da sua vida Se aquilo tem a ver Com você Você não vai montar Um personagem Depois Aí desliga a câmera Ai, que saco Não Pelo amor de Deus Então a comunicação Das redes sociais Tem muito a ver Mas aí Existe Eu estava pensando Nisso hoje Hoje em dia Com essa comunicação rápida Tem dois problemas Tem o problema Da mania De querer tudo De graça E tem o problema Da mania De querer tudo rápido E aí O que que gera? Cópia Vem aquelas modinhas Aí vem a coisa Mosaico Eu quero mosaico Eu quero mosaico Eu quero um mosaico Peraí Mosaico não é Para todo mundo Inclusive Mosaico é para Pouquíssimas pessoas Mas Tem que fazer sentido Tem que fazer sentido Exatamente Você sabe como é Que eu traduzo Um mosaico Numa rede social? Sabe aquelas casas Que você entra Na sala Você vai visitar alguém Você entra na casa Da pessoa Aquela casa toda arrumada Tem uma almofada Fora do lugar Parece uma foto Da revista Não É uma casa Corre É Uma casa Corre Que é lindo Tem uma almofada Que a vovó Bordou Tem aquela coisinha Que você trouxe De parintins Botou ali Na prateleira Gente Uma coisa Arrumada demais Ela fica Impessoal Fica parecendo Uma loja Uma casa Que é Ai Acho lindo Aquelas casas Arrumadas E tal Tá É bonito Na foto Da revista Mas não é No seu dia a dia Tem que ter Um tênis Jogado ali Na sala Para ver Que aquilo Tem vida Não dá Não tem como Você Eu tenho a mesma Sensação Inclusive A gente Trabalha muito Aqui na Like Para Personalizar Perfis Antes quando a gente Trabalhava com empresa A gente trabalha mais Com marca de pessoas Mas quando a gente Trabalhava com marca De empresas Que eu tive também Essa fase O nosso trabalho Era Desinstitucionalizar As redes sociais Das empresas Que chegavam aqui Mega institucionalizadas E aí também Sem retorno Sem engajamento Sem relacionamento Isso Isso Exato Você compra Pronto Vai lá No shutterstock Tem um monte Logo tipo Com A Logo tipo Com B Logo tipo Com C Você troca o nome É ruim Não é melhor Do que você não ter Mas aquilo é personalizado? Não é Aquilo conta uma história? Não conta Aquilo tem algum motivo? Não Então Pode ser o seu Pode ser o do cara Da esquina Outra coisa Eu vejo muito Pessoal vendendo Template De Canva Eu falo Por que alguém compra Template de Canva? O Canva já Usando template Vai lá e personaliza Inclusive No bônus Do curso Eu falo Inclusive isso Muda isso Muda tudo Se você pegar Os templates Do Canva Você cria Um template Super personalizado Só misturando eles Mas é uma ansiedade De ter a coisa Igual a da amiga Que isso Acaba com O seu branding Porque o seu branding É a sua personalidade Eu falo que A pessoa pergunta pra mim O que é branding? Eu costumo dizer Que é a sua reputação Pra ser mais fácil Não é linguagem técnica Isso, gente Pelo amor de Deus Linguagem técnica É gestão de marca Mas linguagem popular Pra você entender É a sua reputação Adorei A gente pra você construir Uma reputação Demorava anos E aí você ia de erro E acerto Algumas pessoas Faziam rápido Naturalmente Hoje em dia Mapearam os processos E você consegue Fazer isso mais rápido Aí você faz Um feed todo Impessoal É bonitinho É Eu acho que é interessante Se bem que Os designers Que eu sigo Eles não usam Esse tipo de Os que eu mais gosto Eu não uso Esse tipo De linguagem Pra mostrar O seu trabalho De uma forma Com o feed organizado Acho que não é Dessa forma Que nem se mostra Um trabalho de designer Às vezes As pessoas me perguntam Muito sobre feed organizado Ah, eu feed com aquela Paleta de cores E tal Inclusive Outro dia Uma pessoa falou assim Pra mim Rejane Eu acompanho O seu trabalho Acho muito legal Mas eu percebo Que você não tem Paleta de cores Você gostaria De desenvolver Essa paleta de cores Comigo Porque eu vejo Que você não tem padrão Aí eu dei uma resposta Amor E olha só O meu padrão É não ter padrão E eu adoro A falta de padrão Porque esse é o É o meu DNA Entendeu? Eu quero amanhã Poder postar preto Depois amarelo Eu não tenho Sabe? Aí eu tenho O logo dos meus cursos Eu tenho um logo Ali da Rejane Que foi feito Olha Esse logo É muito antigo Dudu Reformulou Foi feito ali Mas assim O meu branding Eu não associo Diretamente a ele Agora Nesse momento Assim Que eu já ganhei Um dinheiro Que eu já tenho Uma empresa estabelecida Nós estamos repensando A possibilidade De fazer alguma coisa Começando pelo logo Da Like Que fui eu mesma Que fiz Botei duas bolinhas E ele fiz Foi uma coisa também Sabe? Então assim A gente Tá pensando Assim Fazer uma coisa Fazer um estudo E tal Mas eu não vou traduzir Isso pro meu feed Porque o meu feed O seu feed tem coerência Se a gente rola O seu feed Ele tem uma coerência Tem Eu cuido Não pensem que não Eu tava lendo muito Vieram oferecer pra mim Esse serviço De paleta de cores E organização Eu falei Não Eu falei Não, obrigada Acho que não Não vou estar querendo É, não vou estar querendo Tem, Marcia Por exemplo Eu não publico Dois vídeos Do IGTV Porque fica feio Um do lado do outro Dá uma linha assim Isso Aí eu Eu olho meu feed Antes de publicar Porque eu não boto Dois posts pretos Um do lado do outro Dois posts Mas é aquela coisa assim Eu tenho uma coerência Por exemplo Eu gosto de laranja Meu branding é laranja Por acaso Botei essa blusa laranja Eu não vivo vestida de laranja Não Mas a minha marca é laranja Então eu uso uns Se eu feed é todo laranja Não Eu uso uns tons queimados De beige Então é errado ter uma paleta de cores Não Toda marca tem uma paleta de cores Mas você não vai ficar azul e verde Azul e verde Azul e verde Azul e verde Aquele mesmo azul Aquele mesmo Você tem as cores principais da sua marca E você tem as cores complementares E você tem os tons e subtons de cada cor Então o meu feed Às vezes é que tá meio queimado Assim Pra um beige queimado Um amarelo Aí eu boto um azul E a gente tem obrigação Na tua opinião De manter essa paleta no feed Ou tu acha que o feed É uma coisa mais aleatória Porque assim Eu cuido algumas coisas do meu feed Principalmente o formato Depois que eu comecei a botar As imagens com o branco Com uma moldura branca Eu gostei Porque parece que aquilo Fica um feed um pouco diferente Aí um dia Eu tive uma crise Porque eu entrei No Instagram do meu filho E o meu filho usa o Instagram Com fundo preto E aí com fundo preto Quem usa com fundo preto Não vê do mesmo jeito Que eu vejo, sabe? Aparece uma linhazinha Eu não sabia O dark mode Aparece O dark mode As minhas coisas são claras Eu também Eu sou clara Eu também não gosto preto Aí fica Fica um filete É Eu também gosto do branco Eu fundo Eu gosto do branco Eu tenho preferência Por branco Parece que eu enxergo melhor E daí eu vi No do meu filho Gente, o meu feed Em quem tem o fundo preto Ele é diferente Ah, eu fiquei frustrada Aí depois eu pensei Azar Eu tô fazendo uma coisa Pra eu ter O meu feed Ele é meu E eu não tô pensando Só no que os outros Estão vendo Mas naquilo Nas ideias Que eu tô me organizando Como é que eu tô desenhando Então aí Eu acho que é importante A gente fazer esse exercício Também Pensar na forma Como você conta a história No feed Porque É você que tá contando Então aquilo tem que fazer Sentido pra você Também procuro não usar Duas frases Uma trazendo Que às vezes eu até queria Um dia eu queria postar uma frase Ah, eu vou esperar Dois, três posts Pra postar essa frase Que ela tá pronta lá Então eu faço Essa coerência Que você chamou de coerência Adorei E aí eu acho Importante isso Mas assim Se a coerência For tanta Que ela perder A pessoalidade Aí eu já acho Que ficou over Não Eu até vejo Os feeds legais Todos das mesmas cores Mas aí Sabe aquela coisa Tipo Tinha uma novela Antigamente Que chamava Maria Helena Era uma novela mexicana Que passava Não me lembro Mas olha Ela era tão ruim Tão ruim Que era boa Adorei Chaves Chaves é tão ruim Que é ótimo É bizarro Mas é muito bom E às vezes Tu não entra Nos feeds Assim Que é tão ruim Que fica bom O negócio É tão óbvio Por exemplo Teve uma época Que eu comecei a fazer Umas embalagens Uma época Tem uns 20 anos Eu fazia a embalagem Para a FAET Lembra da FAET Dos ventiladores? Lembro Lembro E aí eu fazia Fui desenhar as caixas Dos ventiladores Eu não tenho uma foto De isso A pessoa não É que naquele tempo Não tinha foto Aí eu falava Eles tentavam fazer Umas coisas E a impressão Nas caixas De papelão Eu não fazia Embalagenzinhas Fofinhas Eu fazia Ai, olha a embalagem Fofinha que eu fiz Isso aqui é da minha cliente Que está aí assistindo Era caixa de papelão E a impressão Era tipo um carimbo E eu falava Gente, para isso ficar bom Tem que ser ruim De propósito Você tem que fazer uma arte Que aquilo é uma cara De que foi um carimbo Se você fizer uma arte Que é para imprimir Em quatro cores Offset Alta definição E você chapar aquilo Numa caixa de papelão É ridículo Eu estou lendo um livro Que eles pegaram Um livro ótimo Mas que eles pegaram As ilustrações coloridas E imprimiram em uma cor só E escreveu por cima Eu falo Gente, está difícil ler Porque eu quero muito Ler esse livro Não dá Quando você quer fazer ruim Faz ruim de propósito Né? Eu vou fazer um vídeo Preto e branco Ok? Aí você faz aquele preto Com aquele branco Aí fica legal É tipo papel pardo, né? É aquela coisa Aquele pacote De supermercado antigo Que é um papel pardo Aquilo ficou chique Né? Agora, se você for lá E imprimir a 30 cores ali em cima Vai ficar horrível Então tem que fazer uma coisa Que combine com aquilo Tem que botar uma corda Tem que fazer uma coisa Tem que manter o rústico, né? Exatamente Então se você vai fazer Um feed normal Não vai fazer um feed Porque aí você precisa De um designer Aí volta na história Eu preciso de um designer Precisar? Você não precisa É bom? É bom Qualquer designer? Não Tem designer Que vai fazer o feed Todo padronizadinho Que aí vai cair Naquela história do Parece que é de qualquer pessoa Vai virar um grande template Então tem que ser um designer Com uma cancha De fazer Um designer Que fez o curso Criadores de conteúdo Hoje Hoje tá mais Hoje tá mais fácil Mas eu passei muito trabalho Tipo há cinco Seis anos atrás Pra contratar Um designer Que entendesse O que é rede social Porque eles vinham ali Meio que fazendo flyer Ainda tem Mas assim A gente tinha que passar A gente chama Que até a Sabrina Que me ajudou nesse termo É o processo de desinfecção Entendeu? Porque ele vem Com aquela coisa Toda rebuscada Da arte E tal E tal E rede social É outro jogo É uma coisa Diferente Não é logo Em tudo que é lugar Não é o mesmo filtro Em tudo que é coisa Entendeu? Então assim É diversificação De ideias E não pode ficar cansativo Tem que ser inovador A cada post Então a gente passou A gente teve assim Esse momento Agora tá mais fácil Porque a galera Tá mais Já Já tá pegando o jeito Sim Já pegou o jeito Mas assim No começo A gente tinha Porque a gente pegava O bom designer Era aquele que fazia catálogo Fazia Fazia flyer mesmo Fazia Encato de jornal Eu gostava Eu gostava de fazer Eu fazia CD Capa de CD Mas eu gostava Fazia a parte de trás E a parte de trás Você tem que botar O código de barra O símbolo do CD O nome das músicas O minutagem O autor O não sei o que Então é aquele quebra-cabeça Eu ficava lá Ajeitando aquele negócio Adorava fazer parte Porque pra ficar bom É tão difícil Que é um desafio Porque é muito Quando você tem muito O designer não gosta de escrever Você vê a capa de revista Estrangeira Revista de design É uma foto De uma mulher de lado E um tracinho Aí o nome da revista Você tem que se virar Passaria que revista é ela Do nome aí embaixo É que assim Márcia É importante A imagem É importante Estar bonito Mas não é só Estar bonito Tem que estar bonito É Tem que passar Uma sensação Tem que passar Um sentimento A pessoa tem que É quase uma obra de arte Exatamente A pessoa tem que bater o olho E ter o impacto Entender Entender a mensagem Exatamente Não só achar Oh, que lindo Não, tem que entender a mensagem É essa Essa que é Vamos dizer assim O desafio das redes sociais É esse É você Naquele conjunto da ópera Você passar A sua mensagem Agora eu inventei Uma analogia Para esses posts O que eu vejo Eu fico salvando Post ruim, né? Eu salvo post ruim Para dar aula O melhor jeito de dar aula É você Mostrar o que está ruim Falar do fracasso, né? Não só do sucesso Não, porque a pessoa Não consegue entender Visualizar Uma pessoa leiga Porque o meu público Muito Que eu resolvi me dedicar É o pessoal mais velho Que está precisando Correr atrás do trem Que já está lá Na outra situação E aí eu fico mostrando Os exemplos Olha isso aqui Como é que Não está bom E aí eu mostro Como é que fica bom Mas eu comparo assim Com um ônibus lotado Sabe aquele post Que é um ônibus lotado Nas seis horas da tarde? Como é que é Quando você entra Você vai fazer Uma viagem interestadual Aí você entra Naquele ônibus Declina a poltrona Não tem ninguém Do seu lado Ai que delícia Essa viagem Bota a bolsa Do lado Agora quando está Aquele negócio Lotado assim E você não enxerga Nem a tua mãe Se a tua mãe Estiver lá dentro Não vai encontrar ela Não E você quer conversar Com alguém Você não consegue É um ônibus lotado O post Aquele trem da central Saindo às seis horas da tarde Eu não sei Se não vai cair A nossa live Vai cair Eu preparei uma aula Anotei os pontos da aula Então se cair Gente, volta Que voltaremos Porque se tem mais A nos falar Vou começar Eu ia ensinar A fazer o post Bonitinho Mas tudo bem Não, peraí Nós queremos Vocês querem aprender Aí a gente volta Gente, voltaremos Eu ia ter mais dicas Não, não Eu quero outras dicas Se cair a live Vamos ver Eu nunca fiz uma live Que durou mais Vai que Não Eu não tenho Cacife no Instagram Para fazer live De mais de uma hora Não Ele bate a porta Na minha cara Sem a menor pena A princípio Para mim também Mas vamos lá Quem sabe Mas não vai bater a porta Essa live sumir Da nossa vida Não, né Não, olha só Eu não vou salvar a live aqui Eu vou salvar ela Lá no YouTube Então o Dudu Vai botar nós duas Uma de lado Para a outra E vai tudo Lá para o YouTube Que é para a galera Para a galera Assistir lá Tá Tá Não vai ficar aqui No Instagram Mas tudo bem Se quiser começar De novo Olha Não está caindo Vamos lá Nem apareceu Aqui para mim Ainda o negocinho Aqui Não aparece Uma contagem Regressiva Esta live Se autodestruirá Em dois minutos Vai falando Se se encerrar Eu volto Porque a princípio Não apareceu Aqui a contagem Regressiva Ai meu Deus Agora vou ter que falar Tudo rápido Bom Uma das coisas Que eu coloquei aqui Para falar Foi sobre as cores Porque eu achei Que o pessoal Ia querer as dicas Porque só Não basta Usar Canva Porque eu conheço Muita gente Que usa o Canva E o post não fica bom Mas não fica bom Por quê? Porque Nem todo mundo Tem essas noções Visuais Que eu tenho mais A obrigação de ter Porque eu trabalho Com isso a vida inteira Então Eu Peguei alguma Fiz uma listinha Aqui rapidinho Só para Das coisas Que eu mais vejo Acontecer Uma delas São as cores Tenha Bom A primeira coisa Você tem que Conhecer A sua marca Conhecer o seu estilo Para você Seu DNA Seu DNA Exatamente Aluna Aluna de Regiane Conheça o seu DNA Para você manter O seu estilo A sua marca É mais sóbria Mais divertida Conversa com quem? Com jovem Criança Que você não fala Com criança Do jeito que você fala Com idoso Do jeito que você fala Com mulher Do jeito que você fala Com a pessoa A pessoa Exatamente Nem vou entrar nesse nome Que esse nome assusta Então conheça Conheça Com quem você vai falar E conheça o seu estilo Aí você vai fazer Uma paleta de cores As cores que eu gosto Você pode ter Já Uma identidade visual Ou não Mas Cresça Aquela paleta de cores Use tons neutros Abuse de tons neutros O que são tons neutros? Branco Preto Toda 50 tons de cinza 600 tons de cinza Dourado Prateado E seus amigos Os cinzas E os queimados Os beges Então use esses tons Para não ficar aquela coisa chata Porque fica chato Não entendo o nome Desculpa a palavra Eu acho Concordo 100% E aí Você Vai ter o seu logotipo Que se você não tem Alguém que fez Para você ainda E você vai fazer Por enquanto No Canva E se você puder Ter o Canva Pago Custa 35 por mês Você vai conseguir salvar Em PNG Com fundo transparente Agora É muito interessante Que se você tenha O seu logotipo Aí o assunto logotipo Já é um pouco mais longo Mas tem o logotipo Ele todo em branco Ou ele todo em preto Para você fazer Marca d'água Marca d'água É um carimbo Que você põe no seu post Porque povo Vai roubar o post Post bonito Se rouba Você não tem que botar O seu logotipo Em todos os post Isso é chato também Mas você coloca Como se fosse Uma assinatura Você coloca Geralmente Quando eu desenho Uma marca Ela tem algum Ícone complementar Então você dá Aquela passada Sabe a onda Da Coca-Cola Você bota a onda Da sua Coca-Cola Lá Porque a pessoa Já começa a identificar Sabe o loginho Da Nike Isso Bota aquela bolinha Da Nike Assim Não Aquele logozinho Da Nike Eu adoro Isso Swoosh É Como é que é o nome? Swoosh Swoosh O Swoosh Da Nike Você pode ter O seu Swoosh Eu tenho clientes Que tem uns arabescos Tenho clientes Que tem um Uns círculos Depende Depende da sua marca Qualquer alguma coisa Que combine Ou você bota A sua marca Pequenininha Também Como se fosse Uma assinatura Hoje em dia Tem um arroba O arroba Facilitou a nossa vida Nessa questão Da assinatura Muito Porque aí Se a pessoa roubar Vai roubar Na cara dura Sabendo que está roubando É Eu assino Os meus posts Porque eu cansei De roubarem E eu boto Marcio Fialho Rio de Janeiro Alguma coisa assim Eu roubo Os meus textos Marcio Minhas imagens Acho que o povo Não dá bola Até porque Não são nada demais Mas os meus textos Assim, olha Pedaço de meus textos Em texto dos outros Gente, assim A gente vê A gente denuncia Quando tem a cara Da gente Aí não precisa Porque a cara Da gente Já é assinatura Mas aí Tem Além da sua seleção De cores E da sua Você faz upload Do seu logotipo Colorido Todo em branco Todo em preto Lá para o Canva Para você poder Colocar ele Nos seus posts Você faz uma seleção De fontes Não é que você Vai usar só Aquela fonte O tempo todo Mas tem assim Duas fontes principais E de vez em quando Você joga uma terceira Para dar uma quebra É muito bom Quando você escolhe Fonte que tem família Fonte que tem família É quando ela tem assim Versão Normal Bold Itálica Semibold Porque aí você usa A mesma fonte Mas com diferentes pesos Não tem como errar Márcia O que que tu acha Por exemplo Gosto de fazer Numa consultoria Por exemplo Assim Quando eu faço frases Eu durante um tempo Usei assim A mesma fonte Um padrão Eu escolhi três cores Que era O roxo O amarelo E um fundo branco E eu usava A mesma fonte Mas eles eram diferentes Entre si Fiz uma moldura Então eu usei aquilo ali Só agora enjoei Daquilo Não quero mais Estou cansada Até porque As pessoas começam a copiar E eu já fico bolada A pessoa começa a fazer igual Usar a mesma fonte Para parecer Não quero mais Tem aquela fontezinha Da moda Que é assim Que o pessoal faz Logotipo Para que eu não falo nada Não pode Logotipo com coisa da moda É complicado A fonte da moda Porque depois Ela vai ficar Demodê muito velha E agora Eu quero Agora eu mudei Eu peguei outra fonte Ali Eu peguei outro estilo Então eu já pedi Para as gurias Algumas coisas Fazer naquela fonte Tu acha que tem algum problema? Tipo assim A Rejane agora mudou Agora A única coisa Que ela tinha padrão Ela deu uma diferenciada E aí Quando a gente quer mudar Esse padrão Porque a gente enjoou No feed O que tu acha? Tu acha que tudo bem? Ou tu acha que Isso vai denegrir? Eu sou super bem De alegria Não pode falar Mas eu acho que isso vai detonar Com a imagem da pessoa O que que... Não 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 acho não Você não tatuou aquela fonte na sua alma Ah, então é isso Não tem a coleção Primavera-Verão? É, adorei! Ela quer a minha fonte de verão Agora é outono Gente, fica chato Chato Eu também acho Se você não quer dar um novo look na casa Aí você tem que fazer almofadas, né? Eu também acho Eu penso assim também Porque às vezes, por exemplo Vamos traduzir para roupa, né? Nossa, tem dia que eu tô super esportiva De calça leg Tem dia que eu já puxo uma executiva Aí eu tenho meu estado roqueira Entendeu? Então assim E aí Mas também se eu for dar uma palestra Eu também sei subir num palco Eu ia ficar com uma roupa, né? Mais, né? Então eu acho que é isso Que a gente tem que aprender ali no design Que tem esses momentos também O feed arrumadinho Aquele arrumado demais É você vestida de noiva Todos os dias da sua vida Ô, Márcia, olha só Eu vou ter que assistir essa live de novo E fazer uma anotação E vai dar um caderninho de pérolas da Márcia Porque, gente, você é muito incrível de metáfora e analogia E eu adoro isso Mas é um jeito de falar com o leigo Eu gosto de falar com o leigo As pessoas ficam assim Você podia dar um curso para designers Eu falo Não, eu não quero Eu gosto de falar com o leigo Ai, gente, não é? Eu tenho tanta gente Tão melhor do que eu Para dar curso para designers Que sabe os métodos Eu só criei um método Eu não sei criar um método Eu sou assim Eu sei explicar Fazendo analogia As pessoas entendem Agora, gente Estagiários falavam Quando eu tinha estagiário Tem tempo que eu não tinha estagiário Eles falavam Você explica muito bem Então, imagina que fofura Que é o curso da Márcia É um curso bônus, na verdade Dentro do Criadores de Conteúdo Que está ensinando a fazer imagens Para as redes sociais Só usando o Canva E o Canva é gratuito ainda, né, Márcia? Eu usei o gratuito há muito tempo Agora, esse curso é um curso bem básico Eu tenho o plano Desde que eu lancei esse curso Eu tenho o plano de fazer o Plus Que aí é com foco no design Que aí é para falar essas coisas Que eu estou falando aqui Mais com essas coisas, né? Eu tenho esse plano de fazer esse curso Vamos ver se é um dia certo Vamos lá Vai sair Mas aí Tem essa história das fontes Pode variar Deve variar E tem o estilo das fotos Não usa muito Foto muito Um dia você bota uma foto escalafobética Outro dia você bota uma foto toda preta Tem aquela coerência Aquela malemolência Aquela malemolência Isso é difícil até de explicar Porque a pessoa que não tem muito isso Muito jeito para artes visuais Você fala O que é estilo de foto? São fotos que são ligeiramente parecidas Mas elas se conversam, né? Pensa assim Você vai fazer uma mesa de porta-retrato Você vai escolher Umas molduras que combinem umas com as outras E umas fotos que têm a ver E você vai botando Gente, o meu curso se chamava Programação Visual O curso que eu fiz, né? É você ver para crer Você bota, olha Não ficou bom Aí você testa Não ficou bom E se fosse assim E se fosse assim Tanto que designer Era uma raça desgraçada Porque o que o leigo faz rapidinho Vou fazer um post Fiz Designer Fica assim Mas e se eu mudasse Para cair um pouquinho? Mas e se eu pusesse Um pouco forte Menorzinha? Mas é um inferno Essa vida, gente A gente fica Mas e se eu pusesse Então Calma Testar Testar E é pensar na comunicação, né? Às vezes eu pego os gurias aqui E digo assim Porque é todo mundo criança, né? Aí eu digo assim Gente, olha só Quem é que vai ler esse e-book no celular? Essa fonte está do tamanho de uma formiga Eu não Eu já uso óculos de perto Assim, mas quando está muito escuro Em geral, não preciso ainda para o celular Só se eu vou ler com a luz Que o pai está já dormindo Eu preciso botar óculos de perto A pessoa é indispensável em cima da minha mesa? Aí eu pergunto para elas A persona desse produto Que idade ela tem? Ah, ela tem mais ou menos Passou dos 35 Então, gente Metade das pessoas que já passaram dos 40 anos Já estão usando óculos de perto Facilita a vida Porque o objetivo é ler Então, isso é muito importante A gente entender o contexto Entender onde é que a pessoa vai ler aquilo Para pensar quem é E como é que ela vai fazer O consumo Como é que ela vai captar a mensagem Tanto da imagem quanto dos textos Eu vou comentar uma coisa que está aqui Prefiro tanta coisa para fazer Prefiro focar na qualidade da informação Do que na aparência Tem toda razão Mas Uma boa aparência Ajuda pra caramba Ó Eu até vou entrar mais nesse ponto Vou dizer assim Sim, a mensagem é muito importante Só que a aparência faz parte da mensagem Gravem isso Aquela coisa assim De pensar assim Ó Ah, eu tenho conteúdo Eu sou uma pessoa Que eu sou mega inteligente Mas eu vou numa festa Black tie Com jeans Você está inadequado Então as pessoas Elas já vão fazer um julgamento A sua imagem Ou aquela camiseta de farmácia É A sua imagem Ela Existe um código E esse código Da mensagem Que você quer passar Ele é um conjunto Então Às vezes eu vejo também Eu acho bem engraçado É o seu branding É o seu branding Às vezes eu acho bem engraçado também A pessoa diz assim Ai, a imagem não é tão importante O importante é o conteúdo Eu digo Gente A mídia faz parte do conteúdo O conteúdo é o conjunto O conteúdo é o conjunto da mídia Com o texto Com o canal que você está apresentando Com o tom de voz Com as cores Com tudo que está ali Isso é conteúdo Então Não acho que precisa ter Uma preocupação excessiva Não, boleia Ninguém para nem para ler O seu conteúdo Se você não tem Uma imagem atraente Aí você passa a batida na festa Você chega na festa Toda desarrumada Porque os meninos Não vão te olhar não Quem é que vai te chamar Para dançar? Exatamente Exatamente Tenha Assim Tenha É importante A imagem sim A gente tem que pensar nela O que não significa Que ela tem que ser rebuscada Excessivamente arrumada Ou excessivamente profissionalizada Porque é como a Márcia falou Às vezes uma imagem ruim Ela chama atenção Mas é que depende Do DNA daquele projeto Depende O que aquilo está fazendo Ali o ruim combina Ali o ruim é necessário, né? Não é para ficar que nem uma louca Que nem eu que fica Mas se eu pusesse mais para cá Não é isso Mas tenha uma coerência, né? Tenha um cuidado Um capricho E legibilidade Pelo amor de Deus Tem estratégia Né? Essa palavra Estratégia Até na minha piada Até no meu Em tudo que a gente vai fazer É Tem um pouco de estratégia Onde é que eu vou usar Esse momento, né? Se não, você posta por postar E aquilo não atinge ninguém Agora Vou voltar aqui para minha lista Vai Vai, volta para a falta O YouTube não Isso aqui é Instagram Por enquanto é Instagram Daqui a pouco é o YouTube É Templates e molduras Ah, posso ter templates e molduras? Sim, você pode Aí você aqui Use com moderação Você pode ter um template Para fazer as suas frases Você pode ter, assim Um joguinho de templates Mas não é para você usar só eles Você pode ter a quinta-feira do template Você quinta-feira usa o seu template Bota uma foto sua lá dentro do template Template tem o seu valor Mas é aquela coisa Use com moderação Não é para usar só ele Fica bacana Fica divertido Fica institucional Mas Moderação, né? Eu anotei um negócio aqui Que é a cozinha da Vaquinha O que é? É o seguinte Para o povo entender Eu cheguei na casa de um amigo uma vez Vamos fazer churrasco na casa? Churrasco na casa? Tá, beleza Vamos lá numa casa e tal Todo mundo E aí Entrei na cozinha da casa dele Já sei Era tudo de Vaquinha Era uma cozinha enorme Dérima Dérima Mas o pano de prato era de Vaquinha O liquidificador estava coberto com negócio de Vaquinha O saleiro era de Vaquinha O saleiro de Vaquinha O sucareiro de Vaquinha As canecas de Vaquinha Tudo era de Vaquinha Eu olhava e tudo era de Vaquinha Não era de Vaquinhas De Vaquinha A mesma estampa de Vaquinha E eu sei que aí tem o negócio que vai enfeite na geladeira de Vaquinha Tudo que tem na cozinha Se Vaquinha O tema Não, não Temática Vaquinha Não Era uma estampa de Vaquinha A mesma estampa Em todas as coisas Eu não desespero Eu saio correndo Não Não consigo ficar aqui É Então isso vai ser um feed arrumadinho, meu bem É a cozinha de Vaquinha Gente Márcia, quando é que você vai fazer um Eu quero que você faça um post Não faça do seu feed uma cozinha de Vaquinha Ou Uma vez eu vi um feed cozinha de Vaquinha E aí você bata uma Vaquinha E aí você conta essa história Porque é ótimo E olha Vou contar porque é didática É didática Aquilo vai te dar um nervoso Porque uma coisa é você gostar Eu tenho um amigo que gosta de porquinho Então ele tem vários tipos de porquinho Mas são vários porquinhos diferentes Eu adoro coruja Tem um monte de coruja também Você tem saleiros? Não, não Saleiro Não Eu não tenho Não, eu só tenho coruja Ela ficou olhando Eu conheço A coruja é linda Eu só tenho um monte de coruja Mas eu não tenho objetos assim Tipo objetos úteis Com formato de coruja Só um caruchave Eu só tenho essa que fica me olhando Mas então É Aqui na minha lista Tava o template E tava a história da cozinha de Vaquinha E muito importante Lista de muito importante Agora o negócio vai pegar Eu ia fazer um tutorial Esqueci Contraste Eu queria mostrar o contraste Ah, isso é muito importante Muito importante O que acontece? Você precisa Você quer fazer um post De alguma cor E escrever alguma coisa Com outra cor Então Aqui tá aqui O meu caderno Do Aprenda Neuromarketing Amarelinho Você vê que o contraste Disso aqui pra isso É grande O contraste Disso aqui pra isso É menor Esse aqui tá bom Tá? Tá bom Esse tom de vermelho Tá claro Mas se você coloca Cores muito parecidas Não tem contraste E aquilo causa um horror Ao mesmo tempo Quando você faz assim Dependendo Aqui não tá tão ruim Porque é cor de É sólida Não é cor de luz Mas às vezes Vibra As cores vibram demais E o seu olho dói Então você tem que tomar Muito cuidado Com o contraste O olho dói E as letras se embaralham As letras se embaralham E a gente não consegue ler É Eu lembrei agora Da Cabeleleila Leila Eu já fiz esse post Eu não postei ainda Eu botei Massify Brandy Com aquelas letras Do Cabeleleila Leila Eu tô entregando aqui Meus post Todo Quem não conhece O Cabeleleila Leila Vai pro YouTube E bota Cabeleleila Leila Que vai vir um monte De vídeo E de propaganda Eu vou postar Vou postar Esse caderno aqui Olha Caderno Isso aqui muito escuro Amarelo muito escuro Isso é muito cinza Claro Então cuidado Com o contraste O contraste É mais importante Até do que A combinação Das coisas Porque o combinar De cores É Agora Aquilo que a gente Tá querendo comunicar Estar se sobressaindo E ter um bom contraste É muito importante Eu falo isso também Pras meninas Daqui direto E escola Insta para empreendedoras Você vai ter que ver A live de novo Quando for pro YouTube Que já falamos Disso loucamente É Exatamente Já falamos Sobre o vídeo organizado Exatamente Dá uma tese Dá uma tese De doutorado Nossa Mas já Já falamos pra caramba Aí outra coisa Que eu botei Importantíssima Área de respiro Que aí a gente volta Na história Do ônibus lotado Adorei Por que que fica bom No seu No seu Rejane Feed Você botar Essa área branca Não é pra todo mundo Fazer igual não Pelo amor de Deus É Bota a área branca Porque quando bota Todos os posts juntos Tem uma área de respiro Por mais Busy né Por mais Cheio Entuchado Que seja o post Tem aquela área de respiro Mas não faz post Entuchado não Pelo amor de Deus Que aquilo vai dando Uma gastura E o que que acontece Sabe aquelas Lojas Aí eu vou voltar Lá pra Nova York Porque eu não sei Aqui no Rio Tem muitas assim Mas eu não sei A audiência É mundial Worldwide Aquelas lojas Que a gente gosta Lá em Nova York Que são Dos judeus ortodoxos Que tem aquela Quinquilharia Toda na vitrine Eles botam a loja Toda na vitrine Aí você tem que passar Quinze dias lá Olhando tudo Que tem naquela loja Não Ninguém olha a vitrine Ninguém Tipo a vitrine Porque você não consegue Ver nada né Aí você vai Na Louis Vuitton Aí você vai Na Louis Vuitton Tem aquela vitrine Não Com uma bolsa É Exatamente Bem cara né 47 mil reais Isso Exatamente Esse é o ponto Porque Porque quando tem Uma coisa só Você vê muito Mais facilidade Do que quando Tem um milhão De coisas Então você tá aqui Isso aqui é Teu post Você bota uma coisa Você vê muito Mais fácil Então tem que ter Área de respiro Arte Se você quer botar Muita coisa No post A minha sugestão É faça um vídeo Né Porque aí Se movimenta É Faz um carrossel Mas se eu quero Botar muita coisa No post Não pode ser Ao mesmo tempo Na imagem Então você faz Um vídeo Que daí Um card animado Que daí as coisas Saem E entra outras Gente Tem um negócio Tão legal no Instagram Que chama bio Sabe pra que que serve Pra você botar O seu telefone O seu endereço E não precisa Botar no post Não precisa Né Entende Já a sua consulta Telefone Não E tem ainda Tem uns posts Que tem ali O logo do Instagram E o Instagram Da pessoa E o Facebook E eu digo Gente, mas a gente Tá no Instagram Pra que que precisa Você não sabe por quê? Porque eu vou falar agora Por quê? Porque a pessoa Aproveita aquele post E manda no No WhatsApp Ele posta O mesmo post Serve pra tudo Pra economizar um dinheiro Não pode Ah, isso é legal Olha só Tem cliente que não gosta Do carrossel Por causa do repost Isso aí eu vou Falar até porque Eu fiz um post Em carrossel E assim, gente A gente tem que usar Todas as ferramentas Você fazer Um post Em carrossel Você vai ter Um benefício Que é o seguinte A pessoa vai passar As suas fotos E ela vai ver Ela vai dar Um engajamento Porque cada vez Que ela passa A foto Você tem engajamento Outra coisa O Instagram Ele aumenta o alcance Porque como você Publicou dez fotos Ele vai mostrar No feed da pessoa Primeiro a primeira foto Depois a segunda Depois a terceira Então além de aumentar O alcance Aumenta as impressões E faz com que a pessoa Não pode Ela não ter reagido Com a primeira foto Mas talvez com a segunda Ela vai reagir Vai chamar atenção Então você aumenta A possibilidade De engajamento Com um post só Não E fora com a emenda Quando emenda Uma foto na outra Que a pessoa Fica fazendo assim Nossa, olha que lindo É, exatamente Eu acho que vale a pena Você tem que abrir mão De alguma coisa na vida Você não pode ter tudo Claro Mas outros meus posts Tem que ter engajamento Reposto Nananana Calma Então Aí o que acontece Não tem reposto No carrossel Mas tem muito mais salvamento Principalmente quando você Botou várias informações ali Então em alguns posts Você trabalha O objetivo Ter mais salvamento Esse post aqui Eu já sei Que vai ter mais compartilhamento A gente faz assim Aqui também Então a gente divide Assim, ó Eu tenho essas linhas editoriais Para publicar Vamos dividir Em mídias diferentes Para a gente alcançar Comentário Para a gente alcançar Salvamento Para a gente alcançar Compartilhamento Alguns Por exemplo Vídeo no IGTV Não dá para compartilhar No Stories Dá Mas fica só uma foto Não é o vídeo inteiro Entendeu? Não é por isso Que a gente não vai usar O IGTV André André Andra 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 de Marcos Repost Quando a pessoa É compartilhamento Do Facebook Tem uma ferramenta nativa Lá Para a pessoa Compartilhar Só apertar o botão No Instagram Não tem A pessoa precisa De um aplicativo De repost Ou ela precisa Ela faz Ela clica no aviãozinho E manda para o Stories E isso é repostar Por isso que eu falo Para as pessoas Não abandone O bom e velho Facebook Ele tem o seu valor Tem Não abandone o Facebook não Fico um pouco apavorada Que no Facebook As pessoas são muito Deseducadas Marcos Sabe como é que eu vejo isso? Nos anúncios Nossa As pessoas Tipo assim Os meus anúncios Do curso Anúncios para uma aula Porque eu faço anúncio Eu vivo de vender curso Então meus cursos Estão anunciados No Instagram As pessoas são super educadas Elas vêm Fazem perguntas No Facebook Gente A pessoa vai lá Antipática Ai que horrorosa Estava horrível Valor Adoro Valor Ai eu fico pensando assim Gente Por que as pessoas No Facebook Elas se sentem No direito De xingar Um vídeo De uma pessoa Que elas nem conhecem Ai que óculos horroroso Chocante Para mim Está meio chocante Eu até Assim Claro A gente tem uma pessoa Ali para responder Os comentários Mas está Está difícil E aí parece Outra coisa que eu noto Assim Aqui no Facebook As pessoas são mais Maria vai com as outras Então tipo Se vai alguém lá E fala uma coisa Aí os outros vão lá E concordam 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 Sabe O público é completamente Diferente Por isso que você tem que Conhecer o seu público Exatamente Mas é que os meninos Os meninos do tráfego Eles não querem Que eu faça um post Para o Facebook E um para o Instagram No tráfego Porque o Instagram Divide Ele coloca Ele coloca Em todos os posicionamentos E aí a gente vê Qual é o que tem mais resultado Só que às vezes Ele está me dando Um resultado altíssimo No Facebook E eu vou lá E há um monte de gente Me xingando Eu fico besta com isso Eu fico besta Eu fico Eu fico impressionante Ai desculpa Vai me manda Manda mais uma dica aí Que eu atrapalhei O teu cronograma Mais uma Mas está anotado Eu não vou esquecer Por isso que eu anotei Mais uma dica Ritmo e balanço Você tem que fazer Uma composição Que nem música Ritmo e balanço Tem isso visualmente também Então você não vai pegar Um Da aula de design Aqui na live É complicado Mas você vai pegar O post E botar tudo embolado Aqui Aqui nada Você vai Com a forma mais fácil Divide esse negócio Aqui em quatro Vamos desenhar Já estamos desenhando Não é? Divide em quatro Mas não é dividir em quatro Mesmo não É dividir na sua cabeça Divide em quatro Aí você pode botar Uma coisa aqui E outras aqui Assim Sabe? Você pesou pra cá Você bota uma coisa pra cá Ou você pode botar Uma coisa grande Aqui Maior Ou você bota Uma menorzinha Assim Você pesa Como se aquilo fosse cair Mesmo Tá? Tem o ritmo Do olho Porque tem coisa Que o olho dói Você olha E o olho dói Você não passa rápido E tem coisa Que você gosta De ficar olhando Então tem Coisas com algum tipo De movimento Que te levam O olhar pra algum lugar Gosto Adoro A Tuânia A designer Que trabalha aqui Ela gosta de usar Movimento Nos posts Adoro Foi uma Uma coisa Que ela Ela gosta Desse Que leva Eu acho Gosto muito De você olhar Sempre você Pensa em Ritmo Que é Ritmo é Uma sequência E balanço Que pesa mais Pra um lado Pesa mais Pro outro Ou você Pesa uma coisa Bota aqui Aqui Ou Embaixo Você pode fazer Uma massa De imagem Maior Embaixo E uma coisa Em cima E uma cor Diferente Mas pensa Eu gosto Eu acho Legal Eu acho Legal Não vou copiar A CD Mas eu acho Legal Tem uma Uma pessoa Que eu sigo Que bota Ela faz De vez em quando Ela posta uma frase E ela bota a frase Bem no canto Do post Embaixo Então fica Aquele Tudo Ela usa o preto Fica tudo preto E a frase Mais no canto Em branco Embaixo Então aquilo No feed dela Fica tão legal Porque dá um Respiro Como você falou Exatamente Você tá fazendo De propósito De propósito Eu vou falar Um item aqui Que é Respeite as bordas Que às vezes Hoje eu vi uma cliente minha Que ela não respeitou Tanto as bordas Que o logotipo dela Cortou Eu olhei Eu fiquei fazendo assim Para ver se dá Então não encosta Nada Em nenhuma borda A não ser Que você faça De propósito Você senta Uma coisa ali Ou porta do lado Tipo é É para ter Só o pedaço É para cortar Mesmo É para ter Só o pedaço No post Então fica aquela coisa Bem encostadinha Aqui A Raiane Perguntou uma coisa O que vocês acham De colocar o preço Do produto no post A gente não vai conseguir Falar disso Mas tu vai lá No meu youtube E coloca assim Se não souber O meu youtube Vai no youtube E bota assim Preço no post Regiane Toigo Que eu tenho Um vídeo bala Sobre isso Que a gente está Falando mais Do visual Do que da Estratégica De vendas Exatamente Mas cuidado Com as bordas Nenhuma borda Nem muito Voando em cima Quando você vai escrever Que escreve Muito perto da borda Preocupação com a estética É necessária Exatamente Muito necessária Somos seres visuais A visão É o nosso sentido Mais Vamos dizer assim Mais proeminente Aquele que É mais rápido Também Todos os sentidos São importantes Mas o visual Ele predomina Às vezes Na maioria Do tempo E nas redes sociais Mais ainda Pois é Especialmente Nessas redes Supervisuais Antigamente O Renato Para pegar o telefone E falar Alô Você podia estar De bob no cabelo É Com essas redes sociais Não dá mais Para fazer isso E o que eu botei aqui De finalmente Foi Menos É mais Eu adoro Design é assim Você cria Ai que lindo Que ficou meu post Aí você tira 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 Eu adoro uma frase Do Einstein Eu não sei se é do Einstein Porque já me disseram Que tem um monte de frase Que roda por aí Que botam que é do Einstein Mas não é, né? Mas tem uma frase Que eu Tá ali na internet Como do Einstein Que diz assim Menos Não Quanto mais simples Melhor Mas não mais simples Do que isso Gostei Existe um limite Da simplicidade Também, né? Eu achei bem interessante É, é Mas é aquela coisa Por que que eu falo isso? Porque eu vejo a pessoa Que usa o Canva Aí bota Um monte de coisa colorida Um monte de fonte Um monte de ícone Um monte de imagem Eu vou botar um brilho Eu vou botar isso aqui Eu vou botar isso aqui Aí fica aquele negócio Sapecado De história Que Não fica bom Ou então vai fazer um texto Eu tô vendo aqui No meu No meu WhatsApp web Uma imagem que eu recebi Com um texto em cima É uma imagem Bem Busy Com um texto em cima Se você vai escrever um texto Não precisa nem botar imagem atrás Bota um fundinho Liso Uhum Né? A pessoa quer botar A foto da criança E Dedico esse post Ao meu filho No dia do seu aniversário Você bota a foto E escreve isso embaixo É que a imagem É uma informação E a frase é outra Então assim Né? Você tá passando Duas informações Ao mesmo tempo Aí O que acontece Com o cérebro? Pode ser que ele Não absorva nenhuma Não Eu gosto de escrever Alguma coisa No post Pra chamar atenção Mas tem que ter Muita parcimônia Você tem que escolher A imagem certa Não Não pode pegar Qualquer imagem Que eu vejo muito também A pessoa fala assim Ah É legal pegar uma imagem E escrever alguma coisa em cima Aí a pessoa pega Uma imagem Tipo a nossa foto E escreve em preto Alguma coisa em cima Da nossa cara Assim Aí Só estrada É Tem que Tem que ter Tem que ter Parcimônia Tem que ter Uma orientação Aí Uma aluna sua Ó Vou explicar isso Para o cliente Márcia Depois você vai contar Como é que tu faz Com toda essa tua experiência Tu vai dizer Como é que tu explica isso Para o cliente Mas conta Conta da minha aluna A tua aluna Tá me mandando Aqui no WhatsApp Web Um monte de coisa Para você surtar Aí um monte de post ruim É Obrigada Alessandra De ser momento mágico Depois tu não vai dormir Márcia Vai ter prosadelo Meu Deus Não gente Mas é impressionante Quando a gente começa A entrar muito nesse assunto A gente parece que vai afinando O ouvido É igual quando você Nunca ouviu uma música clássica A primeira vez que você ouve Parece que é uma maçaroca Aí você vai ouvindo mais vezes Aí você Ah, isso é um violino Ah, isso é um cello Ah, isso aqui é uma flauta transversa Você vai afinando o seu ouvido A mesma coisa acontece visualmente Então quanto mais você passa a ver coisas que são correntes Por isso que eu gosto de salvar os posts ruins e mostrar Porque você faz uma comparação Programação visual É isso É você olhar Ah, então Olha isso Ah, ok E esse Ah, eu gosto mais desse Eu trabalhei muitos anos Para uma editora de livros Eu fazia as capas do livro E o dono da editora gostava de ele ter as ideias Então como é que eu fazia? Ele falava Eu quero a capa assim, 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 assim Ok Eu fazia a capa dele Porque tem essa também, gente Você vai se bater com o cliente? Fazia a capa dele E fazia a minha Falei Aqui é a capa que você encomendou Tá ótima Isso mesmo Terrível, né? Isso mesmo que eu queria Tá, mas eu fiz essa aqui também Ele sempre comprava a minha É, às vezes as pessoas não sabem o que elas querem Até a gente mostrar elas, né? Essa frase é clássica Dentro da cabeça dele Aquilo era bom E aí quando ele olha Ele vê que não é Ele vê que não é Ok Mas eu falo E se fosse assim? É Você tem razão É, às vezes a gente tem que mostrar Mas se eu não fizesse a dele Eu não conseguia convencer Ah, exatamente Ele ia olhar a tua E não ia ter comparação E aí a gente entra numa coisa muito importante também Que vem lá do estudo do funcionamento do cérebro O cérebro precisa comparar O cérebro só sabe o que é O escuro porque existe o claro Porque se tiver alguma coisa que não tenha antagonismo Ou que não tenha referência Ele não consegue entender se é bom ou se é ruim Ou se é isso ou se é aquilo Então assim, o nosso cérebro tem essa questão binária Eu quero isso, eu quero aquilo Se a gente oferecer É tipo criança, né? Tu diz assim Ah, tem feijão Ah, não quero feijão Aí você diz Ah, tem feijão e giló Quero feijão, entendeu? A gente tem que dar o pior Para a pessoa escolher o melhor Porque daí ela vai enxergar A opção, né? E ela vai fazer uma escolha Então isso é muito importante E outra coisa que é importante Que eu falo também para os meus alunos É que assim O projeto é do cliente Se ele quiser uma coisa horrorosa A gente vai ter que dar uma coisa horrorosa para ele, né? Eu falo isso, o designer tem mania de Não mexe no meu projeto Porque não, não, não Eu falo, gente A minha obrigação é orientar Eu tenho formação para isso O cliente fala Eu quero isso assim, assim, assim Eu quero alho, bugalho, não sei o quê A foto da minha mãe Minhas crianças Corujinha Flores E um unicórnio Aí eu falo Olha, não vai ficar bom Porque o unicórnio não combina com flor Vai ficar visualmente assim, assim Assada E se o cliente falar Aí eu faço e mostro Se o cliente falar Mas eu quero assim Gente, quem sou eu? Quem sou eu Para influenciar no que o outro cara quer? Exatamente Eu não ia querer que alguém me enfiasse o negócio O goiado abaixo Não, Marcia Você não vai usar blusa laranja Você vai usar roxa Com a foto do Falcão E aquela flor que ele usa Para homenagear o Falcão Um grande artista brasileiro Eu falo Não quero Não tem a ver comigo Eu até ia querer Do Falcão Até ia querer Mas Entendeu? Não Você não gosta Que enfia uma coisa Igual abaixo a sua Toma Suco verde É bom para você Cara, eu não gosto de coisa O projeto é do cliente Eu digo Ah, mas ele vai perder Ele não está dando certo Não vai ter resultado Mas é ele que está botando dinheiro fora O teu papel é dizer assim Olha Talvez assim você tenha prejuízo Essa palavra é mágica Entendeu? Eu canso de falar Olha Acho que não vai funcionar Por causa disso Disso, disso Disso e disso Mas eu quero Ok Márcia, não funcionou Eu te disse Às vezes eu boto Por escrito É isso aí É bom botar por escrito Porque a pessoa não lembra Depois a pessoa vem É porque aquele negócio Que você fez Eu falo Lembra que eu falei Que não ia funcionar Porque É É É isso aí Mas gente Eu estou sendo contratada Para fazer uma coisa Se a coisa é ética Se a coisa é decente Se a coisa não vai Prejudicar ninguém Caramba Faz Exatamente Realiza A pessoa sabe do negócio Quero raspar a minha cabeça Aham Isso aí Não vai ficar bom Porque a sua cabeça é meio torta Eu quero Raspo Ok Fica de gosto Vai lá, né? Respeite, gente Respeite Agora tem um exemplo Muito bom Que é Uma época Eu trabalhava Para uma fábrica De camisetas E a primeira reunião Que eu tive O cara falou assim O dono da fábrica Você faz umas estampas Bem cafonas Porque o meu cliente É cafona Aí eu falei Olha só O seu cliente Não é cafona O seu cliente Não tem acesso A informação O seu cliente Gosta de coisa colorida Vamos fazer Umas estampas Coloridas Mas Com uma coerência visual Legal Olha, o cara nunca vendeu Tanta camiseta na vida Porque ele só vende Ele só fazia estampa cafona Então você tem que saber Entender o que o teu cliente quer Ele não quer cafona Ele quer Chamativo Colorido Alegre Atual Pode ser cafona Eu tenho Sabe o que eu tenho De cafona Que eu adoro Aquela jarrinha Que tinha na Grande família De abacaxi Eu sei Amo minha jarrinha De abacaxi Eu tenho pinguim Eu tenho um porta Porta guardanapo Que é um pinguim também Eu tenho dois pinguins Porque eu não gosto De ninguém sozinha Aqui em casa Eles ficam na geladeira Esses dois Dois pinguins Então é cafona Ah, pinguim na geladeira É cafona O meu não é O meu não é Porque É que Como uma amiga minha Uma vez falou Eu fui fazer O projeto Do design Design Da arquitetura Design de interiores Da casa da cliente E ela queria Um São Jorge Em cima da porta Eu tive que Botar o São Jorge Em cima da porta São Jorge Eu não sei se é porque Eu sou carioca E tem aqui Muito desse negócio De São Jorge Aqui no Rio de Janeiro Cara, um São Jorge Em cima da porta Pode ficar estilosérrimo Não é Entendeu? Pode ficar ótimo Pode ficar péssimo também Inclusive Exatamente Mas tem uma forma De você deixar aquilo Com a personalidade do cliente E aquilo fechar, né? Com aquela casa Com aquele... Entendeu? Então agora É só você ser um profissional Qualificado Que sabe executar um projeto Se você é um cara Bocó Que o cliente fala Eu quero X Você faz X E bota lá É Exatamente Essa O Márcia Eu tô tão feliz Mas assim, ó Porque essa live 15 dias de live Nossa Não, essa live Foi incrível Foi assim Maravilhosa A gente já tava Há uns seis meses Pra fazer ela, né? Desde que a Márcia Gravou o bônus Pro criadores Que já Vão fazer a live Pra contar Vão fazer a live E o negócio nunca saiu Agora Saiu e foi maravilhosa E foi a minha primeira live De duas horas Olha só Instagram A nosso favor A gente merece Que o Instagram Dê essa consideração, né? Que beleza Acho que a gente merece, né? Tá aprovado Não é só pra mim a um Quando eu passo sozinho Ele bate a porta na minha cara É, pois é Não, eu descobri Que agora aqui É só live de três horas Me aguarda Legal? Vocês me aguardam Não, eu quero ver amanhã Amanhã Tem uma aí que eu quero ver Amanhã é com a Carla Mas é no perfil dela Não sei se no perfil dela Já tá rolando mais Do que uma hora Mas é no perfil dela Vou contar É no perfil dela E no YouTube A gente vai fazer no celular E vai fazer também No streaming Viagem Então Quem for pro YouTube É no YouTube No canal do Instituto Conectomos Mas a gente vai falar no ar Ó, quem cair Vai pro YouTube Porque vai estar lá E a gente vai falar Lá no YouTube Então vai ser Vai ser bem bom Amanhã Eu e a Carla Nossa, né? Nossa Tomara que a gente fique Muitas horas Agora O que eu ia falar É pena que Se ficasse 15 dias Eu tinha 15 dias De assunto, né? Que foi assim Uma pincelada Rápida Só pro pessoal Começar a se virar Um pouco melhor É que quando a pessoa Tem conteúdo É outra coisa, né? Aí é que tá A gente pode fazer Uma live de 9 horas Ah, que tem muitos anos De conteúdo Exatamente Muitos anos De conteúdo E você que achava Que conteúdo Era uma coisa Da era digital O conteúdo Começou lá No, né? Opa Na época Da régua de curva Exatamente Na época Da régua de curva Gente Muito obrigada Vocês sigam a Márcia Vocês colem nela E quem for aluno Do criador de conteúdo Vai lá No curso Sabe que as vezes As pessoas não assistem tudo Né, Márcia? Eu tô sempre controlando Inclusive assim Antes eu deixava Falar comigo Na aula ali Naquela aula Que a gente faz Pras dúvidas Quem tinha 80% do curso Agora é só com 100% Porque onde é que Se tiver as pessoas Comprar o curso E assistir 30% Né? Tem que Tem que assistir tudo Eu falei no início Da aula Pro pessoal Que é tudo rápido Imediato Comprei o curso Matrix É? Chega aqui pelo telefone Pronto Já sei tudo Aham Aí a pessoa me fala Às vezes tem umas pessoas Me falam no Instagram Ah, não tô conseguindo assistir O curso Tipo, quando tu comprou Um curso É tipo assim É igual a faculdade Que horas eu tenho Na faculdade? Ah, das 7 às 11 Terça, quinta e sexta Aí você vai lá Naquele horário Chuva Acontece o que acontecer Não marca nada Com as amigas Não marca nada Naquele horário Tá estudando E agora Nesse momento De estamos todos em casa Estamos reduzindo as saídas Ainda ficou mais fácil, né? Não tem compromisso Então você Organizar ali O horário Pra assistir Ah, eu fico magoada Meu próximo curso Agora vai ser ao vivo Aham Vou fazer ao vivo Vou fazer Vai ser ao vivo E se fosse um negócio Chato É super divertido É super interessante A gente fica vendo Nos stories O pessoal Ah, é difícil parar E realmente é Difícil parar É, mas assim Se botou o dinheiro lá E se sabe Que tá precisando Daquilo Tem que botar o horário Sabe? Tipo assim, ó É como se eu tivesse Ao vivo mesmo E depois a pessoa Fosse perder Tem que fazer Esse exercício Então tá O bônus da Marcia Tá lindo Tá maravilhoso Então pra quem quer Aprender Ser um designer Sem ser um designer A Marcia Quebra esse galho Quebra assim Um pouquinho, né? Mas dá pra É um bom começo Digamos assim É um bom começo Exatamente É um É um Né? É aquela noção Básica assim Pra não fazer Um post Ônibus lotado, né? Que agora eu adorei Chega de ônibus lotado Não, esse você deixa passar Pega o próximo É isso aí Te agradeço, minha amiga Olha Imagina, amei, amei Nossa, rende É Você sabe que se eu for Pro Rio de Janeiro Que eu vou Talvez seja o primeiro lugar Que eu vá Depois, né? Que a gente sair Dessa situação Você sabe que eu vou Te dar um abraço, né? Ah, por favor Então já tá Mas não Não se preocupe Não, é só você falar Onde eu tá Que eu vou Não se preocupe Com isso Porque eu não farei Insatisfeita Aliás Eu já vou Até te avisar Eu tô indo Vou ficar de tal Tá lá Vê um horário Na sua agenda Que a gente tem que Se conhecer De carne e osso E você sabe Que aqui tem café, né? Que a pessoa É do café E ainda você mora No Leblon, né? Eu quase não gosto Do Leblon Ipanema Ah, Ipanema Melhor ainda Quase não gosto Garota de Ipanema Quase não gosto Dessas ruazinhas aí Pra passear Você vai me levar Nos lugares Que eu sei Que só você conhece Com certeza Já está marcada Já está marcada Obrigada, viu? Muito obrigada Obrigada por tudo Tá? Gente Beijo Essa live vai Ir pro YouTube Não sei quando Dudu que vai organizar lá Mas a gente vai editar Vai ficar bonitaça E vai pro YouTube Que acho que muita gente Vai curtir Ouvir você Marcia Você é incrível Qualquer dúvida Manda 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 Direto Você é um exemplo Pra todas nós Mulheres Eu tenho muito orgulho De você ser minha aluna De você ter confiado No meu trabalho E de você ter aceitado A minha proposta De fazer um bônus Pro criador de conteúdo Enriquecer Tanto meu trabalho Muito obrigada Imagina Foi uma honra mesmo Amei Amei Um beijo, gente Boa noite Obrigada Pela Pela Web Como é que é? Agora me esqueci Queridos Web Espectadores Web Espectadores Muito obrigada Pela audiência Sem medo Tem isso É pra você lançar Mas já peguei Ó Amanhã na live Da Carla Arroba Carla Tia Pôr no YouTube Instituto Conectomos Vamos falar de mais coisas aqui Autenticidade Nas redes sociais Acho que vocês vão gostar também Maravilha Beijo